Mais um erro agora no backhand do Reynolds 030. Pelo jeito esse jogo vai bem rápido. Ao contrário do jogo do Beluti contra o Clizan há pouco. 2 horas e 45 minutos de partida. E a vitória do Beluti por 2x7x1, 3x6, 6x4, 7x6. Se classificando para a semifinal independentemente do que acontecer aqui. Boa bola do Andreas Beck na paralela de Slice. Que toque do Beck. Está detonando o alemão até aqui. 040, 3 breakpoints para o Andreas Beck. Que já venceu as duas primeiras. Está em busca da terceira vitória. Para concretizar o primeiro lugar no grupo verde. Bom ataque, o Beck devolvendo a bola, tocou a fita. Voleio do Reynolds, grande bola. Tentou o lobby do Andreas Beck e a bola saiu bastante. Dominou o ponto aí o Reynolds. O Beck queria que o americano tivesse um pouquinho de ritmo de jogo. Está aí. Concedeu esse ritmo. Pelo menos nesse ponto, né? Se der motivo, tu vai cair do cavalo, alemão. Dois breakpoints ainda para Andreas Beck. 15,40. Erro do Reynolds. O Andreas Beck devolviu uma bola bem profunda. E aí o Reynolds quis também aprofundar e exagerou. E o Beck comemorou, claro. Game para o alemão. 4 a 0 para a Beck. Primeiro set. Segunda quebra seguida. Que o Reynolds acabou levando. Está se encaminhando de forma tranquila este primeiro set para o jogador alemão. Agora são 22 horas e 28 minutos, horário brasileiro de verão. Sexta-feira, 18 de novembro de 2011. ATP Challenger Tour Finals, que você acompanha em imagens, aqui na TV8. Boa devoção do Beck. Bola bem profunda do Reynolds. E temos um bom rali. Grande bola de Beck. De forehand. Sensacional para fazer 15,0. É essa outra aí. Projeção do Reynolds. Bola sai um pouco curta. Beck lá no fundo. Bola excelente do alemão. 15,0. Durante a transmissão, vou tentar fechar aqui a matemática de quem se classificou em primeiro e segundo no grupo amarelo também. Para ter uma visualização de como vai ficar a fase semifinal do ATP Challenger Finals. Segundo saque para o Andreas Beck em 15,0. Bom saque bem angolado aí do alemão. E o Reynolds acabou jogando na rede. Aí está o replay, 30,0. Bom serviço. E no ângulo do Reynolds, a devolução na rede. 30,0. Quinto game, primeiro set. Como em todo o torneio, essa é uma partida que está sendo jogada em melhores de 3 sets, todos com tiebreak. Nossa, em cima da linha o serviço do Andreas Beck. E o Reynolds acabou pegando com atraso no golpe de backhand. Bola fora, 40,0 game point. Imagens do ginásio do Ibirapuera. Sede do ATP Challenger Tour Finals. Aliás, é a nova sede do Brasil Open de Tênis. Será realizado no começo de 2012. Mudança de sede será no ginásio do Ibirapuera. São dois ginásios. No Parochallenger Tour Finals, apenas um ginásio foi disponibilizado. Para o Brasil Open serão dois ginásios para a realização dos jogos do Brasil Open de Tênis. Ace para Andreas Beck. 5 a 0 para o alemão. Primeiro set. Hey Reynolds, what are you doing here? What's going on, Bobby? What's going on? Voltamos já. O que é isso? Estamos de volta aí com o Bobby Reynolds Servindo para salvar o set pela primeira vez Eu tenho que fazer isso três vezes Mas começar assim e se continuar assim Fica difícil hein Reynolds Bola vencedora do Andreas Beck de forehand para fazer 0-15 Segundo saque Erro na segunda bola do Reynolds Bola na rede 0-30 Há dois pontos de vencer o primeiro set O Andreas Beck, o Bobby Reynolds Já está entregando a toalha já no primeiro set Vai ser fácil hein Beck Confirmar o favoritismo Verdade que o ranking não está distante Mas aqui o Bobby Reynolds Parece que não está muito interessado em continuar brincando disso não Segundo saque O Andreas Beck que é o número 105 do ranking da ATP E o Bobby Reynolds é o número 121 Grande bola de Andreas Beck no contrapé Bola vencedora de backhand 0-40 3 set points para o Andreas Beck Mesmo ao serviço do Reynolds Pouquíssimos pontos Mas bota pouquíssimos pontos conquistados pelo norte-americano Totalmente desinteressado Nada focado Está longe daí Quase sai um exe do Reynolds Para o delírio O delírio do público E agradeceu aí o Reynolds Tirando onda Querendo motivar o Reynolds 15-40 Reynolds 30-40 Ace para o Reynolds Parece que o Reynolds é brasileiro Boa Vai acabar fazendo um Vai furar o pneu né Reynolds Vai ser de zero não né camarada Ainda bem Público brasileiro motivando o americano Ace de novo Salva 3 set points Bobby Reynolds Estamos em iguais É isso aí Bob That's right That's it É isso aí que tem que fazer na quadra Outro grande saque É devolução no Forehand do Andreas Beck Um golpe potente do americano De backhand Dificultando a vida do alemão Para chegar à vantagem A desvantagem era de 0-40 Vira o game E é game point Para o Reynolds Ah Que devolução Do back Sensacional É o tal do return winner né Bola vencedora Na devolução de serviço Grande bola Do Andreas Beck E estamos em iguais Outra vez Bola bem profunda Do Reynolds Beck controla o ponto Ah fora a bola Fora a bola Do Reynolds Tô com um pouco de atraso O americano É Set point Número 4 Para o Andreas Beck Veja só como dificultou A vida do americano Andreas Beck Sobre o corpo A bola ali Pediu desculpas O alemão Set point Número 4 Segundo serviço Bom serviço de Reynolds Erro forçado Do Beck Salva o quarto Set point Bob Reynolds Para o delírio De alguns De alguns Indisciplinados A verdade que eles Comemoraram O ponto Terminou Tá valendo Tá valendo A alegria da galera Lá Estamos em iguais De novo E falhou Agora o Beck Bom serviço Reynolds Mesmo no forehand Falhou O alemão Game point Para o Bobby Reynolds Mais uma chance Para furar o pneu Reynolds E aí E esse Para Bobby Reynolds Para o delírio Dele também Faz a festa O americano Tá ficando engraçado Esse jogo Game Para Bobby Reynolds Fura o pneu Por aqui 5 a 1 Para André Asbeck Primeiro sério